Música Fala! Pessoal! Tudo legal? Au au! Música Galerinha, nós estamos aqui invadindo o canal dos nossos cãezinhos O Picles está ali, não sei se vocês estão conseguindo ver Olha o Picles ali O Pimp, enquanto isso, está na fisioterapia, não é isso? Olha eles, estão aqui no lugar que eles mais gostam do mundo, que é o Parque do Totó Parque do Totó, gente, eles amam demais Nada melhor no verão do que o Parque do Totó para os seus cãezinhos Vamos deixar aqui mais uma vez um Instagram para quem quiser visitar no Rio de Janeiro Eles amam demais, eles esquecem que a gente existe no Parque do Totó Estão nem aí para a gente E hoje, o que você vai fazer? Olha só o que eu trouxe aqui, olha Ai, eu pisei nele Olha só o que eu trouxe aqui para ver se esse cara vai seguir a linha do pai de surfar Será? Não sei, né? Acho que sim Galerinha, para quem ainda não viu, o Pimp já surfou de verdade na praia com o Bono Que é um cachorro tetracampeal mundial, agora foi Penta, né? Penta campeão mundial Mundial de surf dog Surf dog Para quem ainda não viu, vou deixar aqui em cima para vocês O Pimp aprendeu a surfar com a esposa dele fritas na praia E antes da gente ensinar o Picles na praia Porque ele nunca nem foi à praia, né gente? É, o Picles ainda não foi à praia, gente Ele já conhece a areia por causa daqui Mas ele ainda não conhece o mar, gente Um dia a gente vai levar e vai mostrar no canal, né? Vamos levar Mas antes disso, a gente vai ensinar ele a surfar nessa piscina que não tem ondas Só ficar em pé na prancha, acostumar Olha lá ele, gente Olha lá ele, em cima do pano Estão colocando aqui um touro para fazer sombra para os cachorros Exatamente Porque o sol é muito forte Para no verão ficar mais fresquinho, eles estão colocando as tendas, gente Que aí no verão faz sombrinha e não fica tão quente para o cachorro Mas a gente vai aproveitar para ensinar eles, não é? A surfar O Pimp já sabe Mas a gente vai mostrar E o Picles, o que você acha? Eu acho que ele vai ficar dois segundos Eu acho que ele vai ficar na boa Eu não acho Eu acho que ele vai ficar muito agitado, né? Vai querer pular da prancha Eu acho que ele vai pular da prancha Olha lá ele bagunçando Ah, bagunceiro! Escrevam aí nos comentários o que vocês acham que ele vai fazer Vamos começar essa aula logo? Vamos embora Então vamos lá O Picles no meio Todo mundo esperando a bola Gente, o pequenininho é o único que pulou, que teve coragem E olha só Não dá nem para ver ele Só vê a bola Só vê a bola, gente Pequenininho nadando Amarradão Enquanto os outros ficaram com medo Até o senhor Picles ficou com medo Bom, gente Para quem não sabe O Picles vai na água de boa lá Ele só tem medo de onde não dar pé Será que ele vai subir sozinho? Ele está meio resabiado Ele está achando Ele não sabe o que é esse negócio grande aí boiando É verdade O que é isso, pai? Que troço é esse? Ele foi atrás de um cachorro Ele tem um cachorro ali Calma 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 Gente, gente Ah, ele não vai ficar nunca Eu não sei não Já que minha prancha está longe Tu tem que pôr ele na parte Na parte que não escorrega Ele está desconfiado Essa parte que não escorrega Não é melhor para ele, primeiro? Não, tá Não, mas ali não escorrega Está com parafina Acho que ele achou estranho Pisar no negócio E se você colocar primeiro no raso? Se a gente colocar no... Sem ser ele em cima Aqui no rasa Ele está fugindo, cara Vem Vem Oi É, minha torre É boa ideia Ó, que boa ideia nós tivemos Nós vamos levar a prancha para o fundo Porque aí ele vai querer ficar na prancha Porque ele não vai querer se jogar no fundo Vamos ver se vai dar certo Calma Calma Ficou Aí Ficou, gente Aí Ficou Ó Bonitinho Ó Sozinho Agora eu vou jogar ele lá para a margem Estou afago Lá na margem eu aposto que ele vai pular, cara Será? Um, dois, três e Olha isso Olha isso É é quase um bônus cara que isso filhos e tirou muita onda cara um nenenzinho surfando é isso mesmo mas deve ter sentido mais à vontade vamos ver ele quer o pano que ele vai querer rasgar o pano aqui no escorrega que a parafina tem uma parafina na prancha gente não escorrega a gente está acostumando ele aos poucos ele já encontrou o balanço que se ele não pisasse certo a prancha virava então ele já encontrou o equilíbrio na prancha aqui ó vamos passear pela piscina vamos passear pela piscina agora eu vou jogar lá para a beirinha de novo vamos lá mas igual ele vai curar só que ele também com um lado ele vai cair não vai não é vamos lá em cara um dois três vamos lá cara é isso aí picles é isso aí parabéns filho é essa dele isso cara olha isso gente deitou lindo e lá vai ele em um dois vai picles eu também achei que ele eu achei que ele ia saltar antes filho você mandou super bem bonito é o medina é o bruxa tá ele ficou em pedra outra vez porque ele quis já descobriu o equilíbrio dele é a gente ele é um surfista nata eu vou junto com ele então vai lá saber nadar mas é para se ele cair e não ficar desesperado e aí você não vai soltar não falar a gente vai pular direto vai ver será vai 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 que bonito filho e volta quer voltar cara vem agora ó beijo vou mirar ele lá na mãe vem vem filho vem com tudo cara olha o pico e surfando gente segurei bem filho vem aí vai falar ele vai falar ó ele vai para lá agora pegar um tubo ó vai pegar um tubo aqui em ó meu Deus o primeiro tubo dele gente olha o tubo ele abaixou certinho ó gente ele é muito esperto ó olha isso gente ele tá aí na barradão tá nem aí ó tá nem aí ó tá à vontade aí agora ele vai ver se quer descer é só essa instabilidade aqui incomoda um escravinho hein ó eu tô trazendo o pimp mas olha quem tá vindo olha o pimp nadando no ar gente olha o pimp nadando no ar gente eu nado no ar gente eu nado no ar gente calma vem calma cara bruxa o pimp é mais aflito um pouco tá parecendo um sapo ele acostuma também vem filho devagar não tem filha devagar ele quer nadar vai vai nadá NADA filho teu pai veio pegar a prancha melhor para a gente filmar. É isso aí. Nadou, hein, cara? Olha o Picles querendo ir juntos, gente. Está querendo ir na prancha também. Sempre vai começar a sua natação passiva. Nadando no ar. Vamos, vamos. Calma, cara. Vamos lá. Na prancha. Espera aí. Na prancha, cara. Vai estar aqui, cara. Vai estar aqui, cara. Que bonito. Ele está muito para um lado, hein, vai bombear. Calma aí, eu vou ajeitar ele. Calma, cara. Vai jogar. É que o Pimp é mais pesado, gente. É mais difícil, né? É só ele acostumar mesmo e ficar à vontade. O que é importante. Porque ele está se escorando em mim. Ele está se escorando, né? Não vale, cara. Ele está se escorando no paizinho. Pronto. Agora está de boa. Ele está escorregando um pouco. Calma aí. Oh, meu Deus. Pulou. Caímos. Caiu, gente. Vai. Isso. Agora caiu certo. Oh, meu Deus. Caiu de novo. Vem, cara. Pera aí. Para a ajuda, vem. Opa. Calma, calma. Agora vamos devagar, vai. Vamos devagar, vamos devagar. Calma aí, gente. O Pimp, eu acho que ele fica mais aflito. Ah, eu tenho até acostumado. Ficar um pouquinho com ele. Se sacudir, eu tiro água da orelha que incomoda. Oh, filho, você tem que relembrar se surfou no mar. É só tirar esse braço aqui, ó, que ele já vai estar 100% equilibrado. Vou tirar, ó. Bem devagarzinho, ó. Lembrando que o Rui foi professor... É, foi, né? É, professor de surf humano. E agora eu sou de surf doido. Agora eu sou de surf canino. Calma, cara, ó. O Pimp tá super equilibrado agora. A gente pegou umas dicas com o pai do Bono. Pegou umas dicas com o Ivan. Ele tá meio torto, hein, ó. Eu tô vendo daqui, não tá equilibrado, não. Tá meio tortinho, pronto, cara. Agora tá equilibrando. E aí, cara? Vamos andar um pouco? Uhul! Uhul! Surfando na piscina, filho! Uhul! Calma, cara. Ele tá se jogando pra cima de mim. Ele tá se jogando. Eu acho que ele não vai conseguir. Vai, vai sim. Vai sim, pipão esperto. Pipão esperto. Calma, cara. Calma, cara. Vamos lá nessa aula de surf canino. É que você tem que deixar ele bem no meio, hein, ó. Ele não tá no meio, tá vendo? É porque ele tá girando, ó. Ele não quer saber de prancha. Não quer saber de prancha. Ele não tá nem aí, já. O Picles adorou. Engraçado que no mar até que ele surfou direitinho, né? Mas no mar a prancha era bem maior. Ah, era prancha de sup, né? De stand-up. Era pro Pimp. Era stand-up. Não dá estabilidade pra ele. Não, gente. Como o Pimp tá meio inseguro, não tá curtindo, a gente resolveu não forçar, né? Porque, pelo visto, ele não lembra como surfa, que ele já surfou no mar. Mas a gente resolveu não forçar pra deixar ele à vontade, né? Se ele não tá curtindo, a gente não vai colocar ele pra surfar. Já o Picles... Olha lá, gente. Vamos ver. Já o Picles adorou. Ei, ei, ei. O Picles ficou na prancha até o final, não quis sair. Vou pôr na prancha, vamos ver se eles vêm atrás. Vamos ver, peraí. Acho que eu tô sozinho, hein? Acho que eles não vão fazer nada. Peraí, peraí, peraí. Um, dois, três e... Nada. O Picles foi! Ei, Picles! O Picles foi! Ele pula aqui na prancha, vem. Aqui, ó. Vem cá, vem, vem. Ele quer, mas não quer. Ele quer, mas não quer. O Pimp nem perto chegou. Porque é o que eu falei, o Pimp hoje não tá afim, não tá curtindo. O Picles curtiu, né? O Picles gostou, se divertiu bastante. Se divertiu, foi até o final. O Rui colocava ele no fundo, ele não se jogava antes. Ele ia até lá, ó, a ponta, gente. Ele gostou. Olha lá, ó. Então, gente, se vocês quiserem ver mais um pouquinho deles surfando, vai deixando aí muito like, que a gente faz outro vídeo com uma aula parte 2, né? É isso aí. Picles vai para o surf parte 2. Até a próxima. E, galerinha, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí E aí